que missão cabulosa, nego não, né, você vai ter mais um cara, mano, o Kraken surgiu, velho e eu vou ter que matar o Kraken agora, o Agorote, velho você é louco? ele tá me dando as aguadas aqui, viado, eu caí no chão já era, morri, velho não tem nada de vida caraca como que faz? o repulho dá mais HP do que a carne, você acredita? dá uma ideia, a carne não desce eu não quero atacar o doente não, você vai estar na minha frente, retardado eu vou organizar minha magia ali é só pegar esses repórios aqui é, já tá durando mais do que eu imaginava beleza beleza vamos lá vamos lá eu vou atacar um pouco e eu acho eu ganhei 400 de dano, você errou que lá, mano, que merda você tá se protegendo com os atacantes, né? ah, não, eu não acredito, velho tá bom, eu teria que ter, eu acho que a espada se passa não, tô mais dano mas eu tenho que atacar, né? acabou ah, cara, eu vou ter que atacar um joelho aqui, fugindo, sério? eu acho que eu tenho que fazer eu vou atacar esse foda tem um de vida vai, tô dando dano nele uff só, tô correndo eu vou nem voltar, cara vou tentar ir direto eu vou atacar e sair vou atacar e sair beleza atacar e sair é assim dá pra escapar dos ataques acho que foi isso que faltou beleza nem que eu ranquei 88 e 88, mano faz mal não mete o pé beleza corre, 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 corre ai, pegou beleza, escapei tô dando dano nele corre, 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 corre perfeito vai atacou boa, deu dano puxou o ataque beleza vambora vambora, cara vai dando dano e saindo fora vambora nice deu bastante dano ai, pegou não, não troca o lado vai até me dar um ataque forte é isso que eu vou fazer vou trocando o lado agora eu tenho que desfile só derrubar correndo vai moleque beleza beleza nice tá dando certo galera tá dando certo um, dois, atacos puxou tá dando certo nice deu muito certo vambora vambora agora eu tenho que desfile desfile, né põe, 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 põe volta vai tomar porrada, viado tem uma égua boa é magia é magia é show é só derrubar primeiro é o dolo boa é isso aí bora é isso aí, bora nice tá fecho tomou tomou, corre, corre linda garoto só vai corre boa linda defendeu defendeu mas a outra tomou beleza sai fora não vai ainda não aí defendeu sai fora beleza vem 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 demora às vezes para obedecer o comando velho nice sai vazado, sai vazado, sai vazado, sai vazado é hoje que você morre filho da égua sai, 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 sai beleza nice, moleque atacou, voltou atacou, voltou às vezes dá um lag beleza escapou só vai, tá quase volta, 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 volta do lado de cá de novo vai só vai boa garoto linda 200 de dano lá de cá de novo só vai volta, 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 volta defendeu os dois defendeu volta tomou uma defendeu duas porra, às vezes ele é o bichão volta, 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 volta e vai boa 120 defendeu outra tá quase tá quase, tá quase volta, volta, volta boa, 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 boa tá quase, galera vamos que dá linda tacou, voltou linda, garoto se protegeu volta vai vai só vai beleza volta uh pegou beleza beleza volta muito pouco galera se defendeu volta pode pode esse lado mesmo bora ai tomei não tem que cruzar o lado mesmo vamos tomar volta volta correndo linda não acabou nossa deve estar com peido de vida só vai uai não 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 é possível mano ah que roubo ah GG moleque boa galera com muito custo nós conseguimos caraca conseguimos salvar os aldeões é moleque ela é o bichão mesmo né doido beleza você conseguiu você o salvou Lúcia vou namorar essa Lúcia ela é gatinha nunca pensei que veria meus amigos minha família de novo se ela não me abençoe você você está voltando para o continente agora não não Bem-vindo de volta, meu cara, e parabéns. Parece que foi uma aventura e tanto, e pensar com aquelas criaturas que têm estado embaixo da ilha esse tempo todo. Fico todo arrepiado só de pensar. Vou ganhar uma recompensa, deveria ter visto o tamanho dos líderes deles. Vou fazer isso aqui, né? Há muitos tipos de criaturas a respeito de baixa virtude do mundo, criaturas as quais qualquer um sairia correndo. Mas você aguentou firme, rapazinho, você deveria se orgulhar. Rapazinho? Vou ganhar uma recompensa? Ah, quase me esqueci, aqui está, rapazinho. Eita, só vai. Cumprir a missão, uma sombra sobre mineralha. Ganhar porrada de coisa, 24 pontos de missão. Ó, bonitão. Vamos lá. Lâmpada de ataque, 300 XP. Ainda avancei de nível, de força, 300 XP. Defesa, 300 XP. O PEI também. E condição física, 300 XP. Beleza. Beleza. Aí está, esse cara está com a boca toda de mago. Por que é que eu não tenho a túnica toda? Ah, ele deu 68, mano. Sacanagem. Beleza, galera, é isso aí. Depois eu volto mais com o Runescape para vocês, com mais missões, com mais aventuras. Não esqueça de deixar aquele like no vídeo, de compartilhar. E de jogar também, cara. Me adiciona. Me adiciona não porque eu não tenho como adicionar, mas... Vamos jogar junto, é muito maneiro. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu.